Valentil Força Defesa Timor-Leste realiza a TASA Copa Valentil Cup em um Rua-Runulores sem Rua. Valentil Força Defesa Timor-Leste há a abertura da TASA Copa Valentil Cup e a terça semana nem. Objetivo este jogo é a comemorar o Loro Valentil Força Defesa Timor-Leste em um Rua-Runulores sem Rua. Novo celebra a fila-fale, saúdo-do-sir-ne-belá-con-on-na-vida e a fundo da libertação nacional. Jogo-nei organiza a direita do Valentil Força Defesa Timor-Leste no reto que participa do Clube Rua-Runulum. Chefe de Estado-Maior Valentil Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Falurate Laika-Teten, Jogo-nei ato continua a honra no valoriza o mártir-sir-ne-be-for-ona-contribuição para a ida-ném. O honra no valor vai ter heróis no mártir-sir-ne-continuador. Ameanol que a minha juventude ... a me pessoas a meia nascida nas ruas, Eso não é innor para a minha mal juventude, sire Varane. Con liberta como talento. Se uma decisão na determinação. Conquista uma linha na dianteira de combate. Se a gente vai matar, ou sobe a armadilha, ou a campanha que nascida sema, os sãobres serei bem... Pato na minha ca... Mas aparente nem para a juventude, saia. porque foi um dia foi um dia foi um dia deve ter contribuído a paz fc se eri irabere fc naval fc sucar laran fc eolabe fc bitaba fc uarchila fc forte fc irmão unidos fc umbafu união venilale fc lemorai fc lica-lica fc fuemaa fc naimeco fc nature fc académia fc mate bien united no fc solamor david gonzález yemen amén